Na reta final do GP da França, George Russell e Sérgio Pérez disputavam volta a volta a terceira posição, até que Guanyu Joe teve alguns problemas em seu carro e causou um safety car virtual. E pouco antes do reinício da corrida, Pérez tinha uma pequena vantagem para Russell, porém o piloto da Mercedes relargou melhor e conseguiu uma ultrapassagem sobre Pérez, se mantendo em terceiro até o fim da corrida. Pérez foi bastante criticado por demorar tanto para reagir, mas agora a FIA emitiu uma declaração informando que tiveram alguns problemas que podem ter atrapalhado o mexicano. Quando o safety car virtual está perto de acabar, o sistema da FIA envia mensagens para o volante do piloto com a mensagem FIM, com o objetivo de manter o piloto alerta para o reinício, e depois de alguns segundos, essa mensagem some e a corrida é reiniciada. Porém, dessa vez, alguns problemas no sistema da FIA fizeram essa mensagem FIM não desaparecer, e o sistema precisou ser reiniciado, começando a contagem novamente e demorando bem mais do que o normal para desaparecer. A nota da FIA diz, uma segunda mensagem de final do VSC foi enviada devido a um problema de hardware, o que levou a uma mudança automática para sistemas de backup que funcionaram exatamente como deveriam naquele cenário. A mesma informação é fornecida a todas as equipes ao mesmo tempo. O tempo de contagem regressiva do VSC até a luz verde ser exibida nos painéis da pista é sempre aleatório. Então, para a tristeza de Pérez, de acordo com a declaração da FIA, os problemas afetaram todas as equipes, e como disse Real Multimarco após a corrida, o piloto deveria estar mesmo dormindo durante a relargada.